Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renata Galvão e hoje eu vou gravar um vídeo especial para as mulheres solteiras. Quem são as mulheres solteiras? São as mulheres que não tem um cônjuge, que não tem um marido, que não tem um namorado, que não tem um companheiro, que estão sozinhas, que não construiu nada ainda com ninguém e são jovens, adolescentes. Existem até mulheres maduras que também estão solteiras por enquanto. Hoje eu quero trazer um recado especial para vocês. Eu acho que os meus conselhos, eles vão te ajudar para que você tenha uma escolha de sucesso. Então, como disse um amigo meu, que conselho fosse bom, ele seria vendido, ele não seria dado, né? Eu quero que você vá aí, curta o meu canal, eu quero que você se inscreva no meu canal e aquilo que você quer ouvir aqui no YouTube, aqui no meu canal, Renata Galvão Deu Up, eu quero que você coloque nos comentários. Renata, eu quero ouvir sobre finanças. Renata, eu quero ouvir sobre sexo. Renata, eu quero ouvir sobre matrimônio. Renata, eu quero ouvir sobre filhos. Coloca lá que a gente vai conversar com você. Vamos lá, gente. Hoje um recado especial para as solteiras, para ajudar você a escolher a pessoa certa para ficar do seu lado. Em primeiro lugar, saibam vocês que príncipe encantado não existe. Essa é uma realidade. Só em contos de fada, em filmes de Hollywood, os príncipes encantados existem. Mas, na vida real, eles não existem. Eles têm defeitos e podem acreditar. É difícil você encontrar alguém que não tenha. As dicas que eu tenho para trazer hoje para vocês são dicas práticas. São simples até, mas eu acho que um pouco difíceis. Mas, nada que você não consiga realizar, não consiga fazer, não consiga prestar atenção. Em primeiro lugar, você precisa se amar. Você precisa se conhecer. Você precisa saber quem é você. Quem é Renata? Quais são os seus dons, os seus talentos? Aquilo que você tem de bom? Aquilo que você tem de ruim? Quais são os seus defeitos? Aquilo que você sabe que desagrada algumas pessoas? Você precisa saber quem você é. Porque quando você sabe a sua identidade, quando você sabe quem você é, você não deixa ninguém passar por cima de você. Você não vai escolher qualquer pessoa para casar com você. Você vai escolher aquelas pessoas que ressaltam aquilo que você tem de valor. E sabem que você é uma mulher cheia de dons, de talentos. E ele te ajuda, te auxilia nisso. Então, você tem que escolher uma pessoa que... Então, essa pessoa tem que saber que você sabe quem você é. Essa pessoa que você tem que escolher. Em segundo lugar, você precisa ser feliz. Você precisa ser feliz sem ter um homem do seu lado. A felicidade, ela é uma escolha. Você escolhe ser feliz, mesmo que os dias não estejam bons. Mesmo que talvez você esteja doente. Mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade. É uma escolha você ser feliz, você sorrir, você ser uma pessoa positiva. Você não precisa de um homem, de um companheiro do seu lado. Você não precisa que ele venha tirar toda a tristeza da sua vida. Você escolheu ser feliz. Assim, quando você encontrar uma pessoa, essa pessoa, ela vai vir pra acrescentar. E nem vai te completar. Ela vai vir pra acrescentar. A felicidade, ela é uma escolha. Sim, você vai passar por momentos tristes e difíceis. Todas as pessoas passam por isso. Mas, logo você sorri. Logo você toma uma postura de felicidade. Porque você atrai essas coisas, né? Então, se você é uma pessoa feliz, você atrai pessoas felizes para estarem com você. Saiba que você precisa estar feliz para atrair uma pessoa feliz, para atrair uma pessoa bacana, para ficar do seu lado. Outra coisa. Você precisa estar e conhecer uma pessoa que tenha os mesmos princípios e valores que os seus. Não adianta você querer andar pra direita e ir essa pra esquerda. Porque os pensamentos não batem. Porque vocês não pensam a mesma coisa. É lógico que todas as pessoas são diferentes. A começar que você é uma mulher e ele é um homem. O masculino e o feminino. Né? Ponto. A gente sabe que os homens pensam algumas coisas diferentes das mulheres, né? E esse é o encaixe legal. Porém, vocês precisam ter os mesmos sonhos em mente, os mesmos objetivos. Para que isso aconteça, você precisa saber o que passa na cabeça dele, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele anseia. Porque se você se casar com uma pessoa que não segue os mesmos princípios e valores que os seus, vai dar briga lá na frente. Vai dar problema. Você vai, depois que vocês constituírem família, você vai querer criar o seu filho de uma maneira, ele vai querer criar de outra. E isso não vai dar certo. Então, decide já agora, uma pessoa que fique do seu lado, que tenha princípios e valores. Outra coisa muito importante. Essa pessoa que vai estar com você, ele tem... ele acredita em Deus? Ele acredita e honra a vida dos seus parentes, da sua mãe, do seu pai, da sua família? Porque assim, você precisa se casar com uma pessoa que honre o Deus que ele serve. A Bíblia fala assim, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E essa pessoa honra a Deus, honra, ama os seus pais, honra o pai, honra a mãe, ele vai fazer isso com você. Porque um dia, minhas irmãs, a beleza acaba. Um dia a beleza acaba, um dia a paciência muitas vezes acaba. E o que vai fazer com que essa pessoa não venha fazer algo contra você? O amor que ele tem é o Senhor. É só isso. Porque ainda que você seja linda, maravilhosa, legal e bacana, é a aliança que ele tem com Deus. A aliança que ele tem com o Deus que ele serve, que vai garantir um casamento feliz e um casamento saudável. Bom, eu espero que essas dicas venham te ajudar. Eu espero de coração que você encontre uma pessoa certa. Por aí, procurando com quem você vai casar, o tempo todo você sai com o radar, a anteninha ligada. Não, fica de boa, tranquila. Fica em paz, porque na hora certa, essa pessoa que tem todas essas qualidades, que conhece quem você é, que veio pra somar com a sua felicidade, que tem princípios e valores iguais aos seus, e honra ao Deus que você serve, essa pessoa vai aparecer e ele vai chegar pra você. Vai ser o seu futuro marido, o seu futuro namorado, o pai dos seus filhos, o seu príncipe encantado. Tá bom, gente? Eu peço que vocês curtam esse vídeo, que vocês me sigam no Instagram, arroba RenataGovandoUp, que se inscrevam aqui no canal do YouTube e deixem nos comentários os assuntos que vocês querem ouvir aqui no nosso canal. Beijo!